Olá! Vem com mim! Eu já me entendo. Fiz evitar teus olhos, mas não pude reagir. Fico à vontade então. Fico à vontade, amando e eu fico em mim. Fico à vontade. Quando um certo alguém cruzou o teu caminho e te mudou a direção. Fico à vontade. 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 Fico à vontade.